Bom dia, hoje vamos dar seguimento em força magnética, dentro mesmo de força magnética. Hoje vamos falar sobre força magnética, sobre partículas eletrizadas lançadas em um campo magnético uniforme. Então aqui, como a gente já viu, no início desse capítulo, vimos que todo condutor percorrido por uma corrente elétrica imersa em um campo magnético fica, em geral, sujeito à ação de uma força magnética. Como a corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas eletrizadas, concluímos que essas partículas ficam sujeitas à ação de forças de origem magnética, cuja resultante é a força magnética que atua no condutor. A força magnética age em uma partícula eletrizada com carga elétrica Q, lançada com velocidade V em um campo magnético uniforme B, sendo teta, o ângulo entre o campo magnético B e a velocidade V. Então vocês podem ver aqui, vocês têm aqui o campo magnético B, a velocidade da partícula, se a carga elétrica for positiva, a força magnética será para cima. se a carga elétrica for negativa, a força magnética, o sentido dela é para baixo, sempre obedecendo a regra da mão esquerda. Olhem o desenho, tentei fazer aí na mão de vocês, força magnética, o campo magnético e aqui a velocidade. Considerando que a força magnética é para cima quando a carga for positiva e ela vai ser para baixo quando a carga for negativa. E para calcular a intensidade da força magnética, temos a fórmula aqui, módulo de Q, módulo é porque não interessa para a gente se essa carga é positiva ou negativa. Na hora de calcular o valor, independe ali o valor dela se a carga é positiva ou negativa. Vezes V, que é a velocidade, vezes B, vezes o seno de θ. Que θ é isso? É o ângulo entre a velocidade da carga, para onde a carga está indo, e o campo magnético. E aqui nós temos alguns casos particulares. Caso a partícula eletrizada, a carga seja abandonada em repouso no interior de um campo magnético. Se ela for abandonada em repouso, então ela não tem velocidade. Se não tem velocidade, a força magnética vai ser igual a zero. É só obedecer a fórmula aqui. Se a velocidade é nula, a força magnética é nula. Partícula eletrizada lançada paralelamente às linhas de indução de um campo magnético uniforme. Isso aqui. Temos um campo magnético uniforme. Está aqui o campo magnético, saindo de norte e entrando em sul. E a carga está indo no mesmo sentido do vetor campo magnético. Ela poderia também estar indo no sentido contrário. Então, o que acontece? O ângulo vai ser ou zero ou 180, dependendo por onde a carga está indo. Como pode ser visto na figura 7, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, então, se eu aplicar naquela fórmula o seno de teta ou o seno de zero ou o seno de 180, ambos vai dar zero. Logo, a força magnética também é nula. Então, se a carga estiver vindo paralelo ao campo magnético, a força magnética também é nula. Agora, uma partícula eletrizada lançada perpendicularmente às linhas de indução. É como se elas fizessem isso daqui, um ângulo de 90 graus com o campo B. Com o campo magnético B. Então, utilizando o seno de 90, o seno de 90 vai ser igual a 1. Então, vamos ficar com força magnética igual ao módulo da carga aqui, vezes V, vezes B. Ok. E aí, a gente pode ver aqui. Representar em cada caso a força magnética que age na partícula eletrizada com carga elétrica Q lançada com velocidade V em um campo B. Então, aqui, se eu tenho esse desenho, o campo B está entrando. V está vindo para cá. Vou olhar meus dedos. Regra da mão, esquerda. meu polegar está entrando, que é B. Meu dedo do meio está vindo para a direita. A minha carga positiva, meu dedão está apontando para onde? Para cima. Então, F, está indo para cima. Aqui, B está saindo de dentro do computador. V, está subindo. Q, é negativo. Logo, o F vai estar para onde? Para cá. Para a sua esquerda. C. B está subindo. A velocidade, a carga, ela está entrando dentro do plano do computador. A carga é positiva. Logo, o F vai ficar para onde? Para cá. Para a direita. B. V está para cá. B está para cá. Q é negativo. Então, F está vindo, está saindo de dentro do plano do computador. O E. O V está vindo na minha direção. Q. O B está indo para lá. Q é negativo. Logo, o F está subindo. E. Q é positivo. V está saindo. V está indo para cá. B está entrando. Então, F está indo para cá. Então, aqui, as respostas de todos eles. Isso tem lá na posteira de vocês. Está aqui. Modo 21, capítulo 2, página 36, 37. Vocês deem uma olhadinha lá. está bom? Gente, por hoje é só. Exercícios para a semana que vem. Está bom? Abraço. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.